Música Gostaria de apresentar para vocês a segunda edição da Escola Missionária 2011 da Associação Paulistana. Mais uma vez nós teremos quatro semanas de aulas intensivas sobre evangelismo e como usar a obra médico-missionária para alcançar almas. Teremos aulas de hidroterapia, massagem, culinária, nutrição, tratamentos naturais e também aulas de eventos finais, Daniel, Apocalipse, História da Igreja, Evangelismo e também como dar estudos bíblicos. Na segunda edição da Escola Médico-Missionária Paulistana 2011, você terá 26 dias de comunhão ininterrupta com Deus, aprendendo técnicas de evangelismo e também os conceitos da obra médico-missionária para evangelizar. Em meio a esta tranquila paisagem, você vai desfrutar da paz e serenidade necessárias para ouvir o chamado de Deus. Afastados da agitação da cidade grande, vamos ter um encontro com o Criador e aprender como usar a obra médico-missionária para cumprir a missão evangélica. Deus escolheu um lugar especial e também um momento especial para você estar. É aqui, conosco, na Escola Médico-Missionária em julho de 2011. Venha com a gente!